E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um ótimo dia pra todos vocês, que Deus abençoe e proteja, livre e guarde a todos. Manhã de sexta-feira, 12 de julho, me encontro aqui na cidade de Surubim, Pernambuco, na Feira do Gado, trazendo pra vocês mais um conteúdo. Manhã com bastante chuva, pessoal, graças a Deus. Sai divertente, está vestiado, chegou ali da entrada de Santa Maria pra chegar aqui em Surubim, tome chuva. E até agora está segurando o rojão, como se diz, bastante chuva, pessoal. Olha só, chuvinha leve, amoderada, chuva boa, com raiz com bastante lama, até que tem um gadinho. Vou pensar que não ia ter feira não, porque desde ontem está chovendo aqui na região, os meninos falaram. Muita chuva ontem o dia todo, a noite. E está chovendo bem, graças a Deus, né, pessoal? Deixa chover que é bom. Deixa eu já mandar um alô a todos vocês que acompanham no canal. No final do vídeo aí vou mandar um alô pro pessoal, tá certo? Anotei aqui alguns nomes e se sintam todos abraçados, tá certo, pessoal? Obrigado mesmo pela atenção e pelo carinho. Filmando esses bezerrinhos aqui, não sei quem é o proprietário, os meninos tudo conversam ali. Vou procurar saber quem é essa bezerrada aqui. Um bezerrinho mistiço bom, de verdade, aqui, ó, pessoal. Estão soltos aqui, são seis. Seis bezerrinhos aqui soltos aqui no pátio aqui. O movimento é esse. Pouco movimento, não vou mentir. Ali na feira de caprino, se o meio ali pouca gente, movimento devagar devido às chuvas. Feira de porco também movimento devagar. Hoje aqui no gado também vocês estão visualizando também devagar também, como vocês podem ver. Chovendo, né? Muita gente não tem como trazer gado, muita gente fica em casa também. Mas vamos fazer o conteúdo, beleza? Vou mostrar aqui, tem uma vaquinha boa ali também. Desde já agradeço a todos vocês. Vem que estiver chegando agora, meu nome é Marcelo. Sempre tem aí vídeos, visualizações, muitos vídeos pra vocês compartilhar e divulgar, tá certo? Agradeço a presença de todos vocês, sempre curtindo e compartilhando. Vamos embora. Deixa eu cuidar e toma chuva no lombo. Tem uns garrotos ali, o pessoal já separou, provavelmente já vendeu. Procurar. Esse é teu, Elan? Esse daqui pretinho é teu? Esses pretinhos são teu? Ó, pessoal, bezerrinha aqui, ó. O maior 2.000, os menores tem a 1.600. Todos eles rimuendo com saúde. Já localizei o dono aqui, ó. Aquele maior com a mancha branca nas costas, 2.000. A partir de 1.600, Elan? Aí, ó, bezerradinha boa, né, Elan? É, boa, né? E toma chuva, graças a Deus, né? É bom também. Eu tomando um cafezinho, uma pomoinha. Tomando um café, uma pomoinha, tem aparelho, não. Beijinho assado. Ó, pessoal, bezerrada boa aqui. A partir de 1.600, tem conversa aqui, viu? Os bezerrinhos bons de verdade aqui, ó. Veja. Ó, o seu Ivaninho tá lá no final do vídeo ali, tá comprando uma bezerradinha gorda ali. Ele gosta de comprar um gado em gorda. Tá ali no curral, eles estão mostrando ali. Deixa eu ir mostrar o gado pra vocês. E aqui tem a partir de 1.600, vem pra cá. Comprar gado bom e o preço, sempre se inscrevendo, compartilhando e vem pra Surubim, beleza? Vamos cuidar. Então, me chuva. Mostrando pra vocês aqui, tem uma torama gorda, pessoal, aqui em Surubim. O proprietário deu uma saída, mas a gente mostra pra vocês aqui, ó. E tome chuva. Graças a Deus chovendo bem. A bezerrada graúda boa de vereada aqui em Surubim. Só o ouro. Chuvendo, mas tem gado bom. Ó, pessoal, aqui já venderam. Graças a Deus botaram aqui no curral aqui, ó. Os aqui já foram vendidos, graças a Deus. O pessoal também chovendo, deixa no curral sai também, né? Vão tirar ali o GTA, o guia de transporte animal. Tem que ter pra poder sair, né? O pessoal vai tirar o guia e volta pra cá. Ó, o pessoal lanchando ali em cima, ali, tomando um cafezinho. O pessoal vende ali um pastel, o café, caldo de cana. Só coisa boa, tá certo? Deixa eu chegar em frente aqui. Vamos embora, que tá uma chuva no lombo. Ó, o pessoal dos bezerrinhos aqui é do nosso amigo Gera. Gera tá com os bezerrinhos aqui, ó. Bezerrinho aqui é de 1.100, 1.200. Tem pra vender aqui no curral. Vem pra cá. Gera tem coisa boa pra vender aqui. Eles foram tomar um cafezinho, mas os meninos passaram pra mim aqui, ó. Gera, toda sexta tá aqui em Surubim, com os bezerrinhos pra vender. Mandar um alô, pessoal de Vertentes do Lério. Seu pastel também acompanha a gente. Pessoal na Santa Cecília, na Paraíba. Pessoal aí do sítio Tambor, sítio Pedregulha, em Vertentes do Lério. Nosso amigo Nando tá por ali também, ó. Só coisa boa, hein, pra Surubim. Comprar uns bezerrinhos bons aqui. Deixa eu seguir ali em frente, senão a feira se acaba, o pessoal vai se embora. E tome chuva, graças a Deus. Tem uma vacona boa pra vender aqui também, vaca solteira. O cidadão tá com ela aqui na corda aqui. Eles estão negociando aqui a vaca aqui. Agora minha joia, vaquinha solteira pra vender ligeiro. Vender ligeiro pra sair da chuva. Pé da como ela, minha joia? Tá vendo a bocada. Raca barata aí, ó. Dois mil, pessoal, a pedida da vaca. Pé da dois mil a vaquinha, a vaquinha solteira. A pedida é dois. Sempre tem o chorinho, a conversa, ele diz, pra sair da chuva logo. Ó o geno ali, geno é uma fera. E toma chuva na minha joia. Ó, vamos vender a vaquinha aqui. Tá o pessoal dando uma volta aqui, mostrando o gado. Tem outra bezerrada boa também aqui. Bora, meu primo? Ah, esse bezerrinho bom de verdade aí, ó. Esse bezerrinho bom também, não sei quem é o proprietário. Porque choveu, o pessoal corre, né, pessoal? Até pra passar o preço. É do amigo, é? Pronto, já chegou o dono, né? Eu falando que não tinha dono, é? É aonde, meu joia? Sinto montado. Sinto montado, muito bem. De casinhas. O pessoal de casinhas me assiste lá também. Mandam alô a todos vocês de casinhas. Comprou agora? Graças a Deus. Deus abençoe sua compra. Seja muito feliz com ela. Se agradou? Tá certo, bom. Deu certo, né? Dois, três, né? Foi bom, dois bezerros bons, grosso. Chega em casa, deixa eles presinhos um, dois dias. Deu um remedinho. Deu um remédio de verme, remédio de anemia. Tá com saúde. Mas previne. O senhor deu uma dozinha de ganazeg, terramicina, né? Isso, um remédio pra anemia. Porque chovendo aí, chovendo dá muita anemia no gado, né? Apoio, Deus abençoe, bancou pro meu amigo. Tudo de bom aí. Toma chuva, né? Vai carregar o gado agora. Chegou o vaqueiro pra carregar o gado. Vamos embora, vamos cuidar. Toma chuva, graças a Deus. No final do vídeo eu mando uns alô aí pra vocês, tá certo, pessoal? Tem outra bezerrada boa pra vender aqui, ó. Tem um lotezinho de bezerro bom de luxo aqui pra vender aqui, ó. R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500. Todo preço ele tem aqui, pessoal, pra vender aqui, ó. Do menor ao maior. Vai subir na escadinha aqui, ó. Bezerrada boa de velhada aqui em Surubim. Preço e qualidade, Surubim tem, viu? Eu tô com uma mão só segurando o celular, pessoal. Ele tá balançando um pouco aí, vocês perdoem aí. Porque uma mão tá na sombrinha e outra no celular, né? E uma lama valente segurando aqui pra não cair aqui, ó. Mãe se bom. Mãe se bom, né, minha joia? Mãe se bom. E tá certo. E preço bom é o preço. Ó, pessoal, a partir de R$ 1.300 ele tem aqui. R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600 e assim vai. Só ouro. Ó, hein, velho, né, minha joia? Ó, pessoal. Garrotada boa de luxo aqui. Boiada graúda no curral aqui. A R$ 2.500, minha joia. Ó, boiada boa no preço. Boa de verdade, pessoal. Aqui, ó. Uma garrotada já aqui. Tem os maiores, tem menores. Misturada aqui, ó. A R$ 2.500 tem gado pra levar pra casa aqui, ó. Boiada boa de luxo. Goiado mestiço, bom. Gado pesado, de qualidade aqui em Surubim. Como vocês estão vendo aqui. Toma chuva. É muita chuva no lombo. Nossa amiga Lida tá aqui marcando presença também. Vem comprar um bezerrinho. Deixa eu ir no curral do nosso amigo, do meu primo, Gêna. Vem pra lama, deixa eu me atola aqui. Segura, Marcelo. Opa. Segura. Opa, o boi nas costas. É um bezerro bom aqui, de verdade, aqui, ó. Bezerro comprido, bom de luxo aqui. O cidadão tá vendendo a uma amiga ali. Gêna também tem coisa boa pra vender no preço. É chuva, Gêna. Toma inverno. Não escutou, não. É o inverno, Gêna, é o inverno. A partir de quanto o gado, Gêna? Tá vendido, 10 dias. Ah, e vendeu? Muito bem, Gêna. Entrega o bezerro, homem. Já vendeu, tá bom, né, Gêna? Um bezerrinho bom aqui pra vender aqui, ó. Graças a Deus. Toma de quanto, mas vendeu. Deus abençoe. Muito bem, Gêna. Desenrolado. É, Gêna. Ó, pessoal. O Gêna tá com o bezerrinho aqui. Só foi chegar e vendeu o bezerrinho, graças a Deus. O bezerrinho bom de verdade aí, ó. Bem mansinho. Isso. Ó, o vaqueiro comprou o bezerrinho. Valeu, vaqueiro. Muito bem. Valeu, meu velho. Tudo bem? É, muito bem, Gêna. Fui, vou lá agora, nele lá, conversar com ele, Zalei. Muito bem, Gêna. Gêna, vendeu, tá bom, né, Gêna? Tem um curraldo de quanto ainda, Gêna, aqui, pra vender? Tem a partir de quanto? Vendi nesse gado aí, hein. Ah, tá vendido? Ó, o gado de Gêna aqui já foi vendido, graças a Deus. Eu falando, ele é o ocupado aqui também, né, Marcelo? Ele já vendeu aqui esses aqui, graças a Deus aqui. Esse aqui já tá vendido. Nesse bezerrinho que ele tava do lado de fora aqui, ele vendeu, pessoal. Se eu não me engano, foi de 100 contos. Aí só tá com esse boi ali agora. Deixa eu mostrar o boi. É um boi bom, Gêna. Bom de verdade. Boi bom, viu? Boim bom de verdade, Gêna. É um touro já. Três? Três mil, né, Gêna? Benzadeu bom, Gêna? Garrote bom de verdade aqui, pessoal. A Gêna tá com ele aqui pra vender. Manso, né, Gêna? Manso também. Benzão Garrote já com umas quatorze arroba. Ele é grandão, Benzadeu. É graúdo. O bichão desse gordo pesa, viu? Muito bem. Ó, pessoal. Um boião bom de verdade aqui, viu? Três mil a pedida dele aqui, ó. Tem esse aqui dois mil. Pedindo esse tá amarrado aqui também. Chegou, olha. A mil e trezentos pelo outro aqui, pessoal. Gêna é desenrolado. Bom de verdade aqui, os bezerrinhos de Gêna aqui, ó. Ah, dois e trezentos aqui os bezerrinhos. Bom de verdade, ó. Essa é a mil cento e cinquenta. Deixa de luxo. Esse aqui é dois mil a pedida. Ele tem choro e tem conversa. Gêna é uma graça. Ele é bem amarrado. Ele já tá ali laçando o outro bezerro. Valeu, Gêna. Deixa eu cuidar. Esse bezerrinho dele é mil e trezentos. Vocês viram passando aí. Deixa eu cuidar que a chuva tá apertando aqui. Bora, seu Nardinho. Olha o inverno, seu Nardinho. Olha os vaqueiros aqui, ó. Curral do seu Nardinho, pessoal. Seu Nardinho tem gado bom. Bora, vaqueiro. É lama, vaqueiro. Graças a Deus. Olha que bezerro bom de verdade aí, aí. Capa de revista do curral aqui, aí. A partir de quanto tem gado, seu Nardinho, hoje? A partir de dois cem, pessoal, é. A partir de dois e cem tem gado aqui no curral. Aí tem os maiores, dois e trezentos, dois e quinhentos. Aí conversando, né? A partir de dois e cem tem gado aqui no curral do seu Nardinho. Pensa nos bezerros bons, pessoal. Aí sempre pra escolher já é outra conversa, né? A partir, os menores. É uma bezerrada boa de luz. O bezerro bom de verdade aí, aí. Bezerro bem feito, né, seu Nardinho? Cupinzinho bem feito, estirado. Tem qualidade, viu? No jeito. Esse aí vira um boi ligeiro, se Deus quiser. Coisa linda. Bonito, benzer deu, pessoal. Esse bezerrinho de coxa pra rentar aqui, ó. Capa de revista, viu? O gado é bom, vaqueiro. Então me chuva. Graças a Deus. Bezerrada boa de seu Nardinho. Tá bom demais. Bezerrada boa demais de seu Nardinho aqui, ó, pessoal. A partir de dois e cem, tá certo? Vai vender ligeiro aqui os bezerrinhos. Bão de luz. Seu Nardinho tem coisa boa. Ó, pessoal. Amigo Nando tá com os bezerros bons de verdade aqui, ó. Gado bom de luxo aqui, pessoal. Ele tá negociando aqui, mas seu Ivanil daqui, ó. Eles tão negociando aqui, né, pessoal? Tá os dois aqui. Um bota dez de lá, um tira cem de lá e tá os dois brigando aqui. Vê se leva o gado aqui, ó. Dois touros bons de verdade. Já numa pesagem boa, né, Nando? É. Já é um garrote grosso bem pesado, né? Aí vocês tão negociando aí com seu Ivanil, eu vou deixar em off o preço. Vocês vejam aí. Vocês brigam aí. Aqui tem a partir de quanto, Nando? Já tem gado? Muito bem. Os bezerrinhos a partir de mil e trezentos, Nando, tem, pessoal. Os bezerrinhos bons, crescedor, né, Nando? É. Agora é muita chuva, graças a Deus, né, Nando? Escuta. E pra vocês saírem ali o caminhão? Atola não. A armaria. A saída, pessoal. Hoje vocês aqui... Vocês vão se passar e vai ser bronca ali na lama, né, Seu Ivanil? E eu vi o senhor entrando no carrinho pra cá. Eu disse, Seu Ivanil entrou pra ali, vai ser atola. Ô, menino, agora esses carros tão meio... Não, não, fera. Meio? É todo. Ah, começou a ganhar ticha, vamos embora. Diz que não tem. Não tem o quê? Lá que nem burjão, tem dois. Disseram a minha essa semana que invertente do led, se tambor, é batendo um no outro feito muriçoca. E esses que vêm de gado, tão tudo ficando doentes, Seu Ivanil. Não sei o que é isso, não, que tá acontecendo, não. Isso não é doente, não, Robinho. Eu não posso dizer que vêm de gado não, senhor. Isso aqui são pra pagar, não, seu filho. É doendo, é pra bem marco, são pra bem marco. Escuta. E quando eu cheguei aí com o celular, ele começou a se ajeitar. Ajeitou a gola da camisa, ajeitou o boné. Começou se ajeitando, né? Aí, namorando, agora é. Ficou um boyzinho na gota. Tá vendo? Tá vaqueiro agora, Seu Ivanil. Vai, que chegou. 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 Essa conversa da bexiga. E é coelha? Pessoal, tudo em parana aqui da chuva, graças a Deus. Não, não, não. A gente brinca, dá risada. E o roçado, tá bom? Tá bom, gente. Graças a Deus. Esse tá amarrado, vendo esse? Não. Garrotinho bom aí. 2,700. 2,700. Garrotinho graúdo, pessoal, com umas três arrobas, né? Com umas três arrobas mais ou menos aí. É um bezerro pesando duas vezes. Um bezerro. Pesando duas aí, dá. Isso é um ajeitar teu negócio. Isso aqui é ajeita, viu? Não, ele mexe no que teu, mas compra pelo menos. Pelo menos ele compra um gadinho. Pelo menos ele compra, né? Olha, vocês voltam a comprar o gado aí, deixa eu te conversar, vestido. Compre um gado dele aí, Seu Ivanil. Compre. Olha o boy nas costas, viu? Cuidado. O boy passando nas tuas costas aí, deixa. As costas também, filho. Machuca, pô. Pensa o que aí? Ah, que vai te matar, né? Seu Ivanil, compra os garrotos dele, que são bons. Um bom, né? Ajeita um negócio pra Seu Ivanil daí, ajeita. Filho da Raul, os garrotinhos, vá. Ajeita, Seu Ivanil, compra. Deixa eu ir embora, cuida. Ó, pessoal. Lá não sempre tem bezerro bom pra vender. Tem outros aqui no curral também pra vender. Feira ruim é assim mesmo. É conversar e mostrar o gado. É o jeito. Ó, tem uma vaca braba aqui, armaria. Tem uma vaca meio braba aqui no curral. Não sei quem é o dono, mas a gente mostra pra vocês aqui, ó. É meu sonho entrar nesse curral. Olha. Raquinha braba aqui também. Não sei quem é o dono, mas a gente mostra, tá certo, pessoal? Muita chuva. Pouco movimento. Chovendo, né? A feira é fraca. Né, minha joia? É. Chovendo é a feira devagar, né, vaqueiro? É. Esse daqui é seu, não? Tá amarrado? Não, não. O pessoal corre tudo e não tem como nem eu passar o preço, pessoal. Vou só mostrar o gado. Não tem ninguém pra modizar o preço. O pessoal deixa amarrado e sai. Tudo ali, parado ali, ó. Aí não tem como saber o preço do gado, tá certo? Mas a gente vai botando aqui pra vocês, mostrando o movimento da feira. Muita coisa boa. E vem pra Surubim. Comprar gado, bunhe o preço. Os proprietários estão por ali. Aí não tem como saber quem é o gado, tá certo? Tem ali um cuscuzinho, uma macaxeira. Deixa eu filmar o gado da dona Meira ali. Deixa eu ir cuidar. Ó, pessoal. Lembrando, você vindo pra Feira do Gado em Surubim, nosso amigo Dega das Porteiras. Tem porteiras pra vender aqui, tá certo, pessoal? Porteira de 1,5m, 2m, 2,5m, de 3m. Todo tamanho ele faz pra vocês, tá certo? Várias porteiras. Tem tábua pra vender também. Ele tá ali comendo cuscuzinho ali com o pessoal. O pessoal tudo em parantes da chuva. Aí tá bom. Deu pra gente fazer um resumo aqui da feira. Mostrar o movimento da feira, tá certo? Só coisa boa aqui em Surubim. Toda sexta-feira, Dega tem porteiras pra vender aqui. Tem tábuas também pra vender. Muita coisa boa. Deixa eu conversar com a dona Meira aqui. Ela que tá no curral. O pessoal já correu. Tão indo embora já. Só ficou a dona Meira no curral. O pessoal tudo correu, né, dona Meira? Bom dia, tudo bem? Hoje ela veio com a bota rosa. Muito bem. Hoje tem que ser de bota que a lama é grande, né? É. Tem que pagar a partir de quanto no seu curral? 2,6m. Uma bezerrada graúda boa. Abenzadeus. Que gadão bom, pessoal. Bezerrada cruzada nelore. Gado eixa de verdade aqui no curral da dona Meira, pessoal. Toda sexta ela tá aqui em Surubim com o seu marido. Esse pintado. Um garrote bonito, alinhado. Muito gado bom aqui em Surubim, pessoal. Vem pra cá. Comprar gado bom e o preço da dona Meira tem pra vender. Aquele boião já venderam? Não. Esse boião não é de vocês, não. Cuidado não machucar o de lá, né? Cuidado não machucar. O boi escorrega aí. Uma garrotada bonita boa a dona Meira aqui, pessoal. Uma bezerrada graúda, né, dona Meira? Cadê o senhor, rapaz? Como é que é? O vaqueiro, que eu não me esqueço o nome dele. Não veio mais pra feira ele. Como é o nome dele que eu me esqueço? Seu mano é ou não? É Zó. Irma é. Eu tô na empresa dele. Ah, muito bem. Tá ocupado, né? Graças a Deus. Eu não vi ele mais aqui na feira. Toda vez ele tava aqui. Marcelo, bem animado, bem contente. Muito bem, tá certo. Olha, dona Meira tem gado bom, pessoal. Garrote, mistiço, cruzado, nelore. Todo tamanho e preço, né, dona Meira? Vem pra cá. A partir de R$2,600 tem gado. Quem quiser ligar pra dona Meira e comprar gado bom? 81-996-04-8683. Muito bem. Falar com a dona Meira é o seu Val, né? Bom dia, a Vanessa, que tá nos assistindo lá, no Recinto. E a José Hildo. Muito bem, tá mandado. Todos vocês aí, um forte abraço, pessoal. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. E vem pra Surubim. Deixa eu tirar a foto, dona Meira. Já vai pra cá, com gentileza. Olha pra cá pra você sair na foto com o seu gado. O gado dela é bom de verdade, pessoal. Vem pra Surubim e compra coisa boa, tá certo? Sempre ela vendendo um gado bom aqui, de qualidade. E Surubim tem. Só o ouro. Vem pra cá. Valeu, obrigado. Bora cuidar. Ó, pessoal. Pensa num boião grande aqui também, ó. Boião grandão aqui, benza a Deus. Pensa num boi bonito, viu? Esse foi vendido, né? Agora é um boião, né, dona Meira? Benza a Deus, que boião, viu? É um boi de umas 23 arrobas pra frente. Esse aqui já vai pro corte, né? Esse aqui é a vida dele tá curta, infelizmente. Pessoal, lembrando que você quiser concorrer a uma moto com apenas 8 centavos, manda um oi aí no meu zap, 97306154. Eu mando o link pra vocês. Vou deixar também aí na descrição do vídeo, tá certo? Meu contato, o link. Vocês concorrem aí a uma moto com apenas 8 centavos, tá certo? Compra 100 cotas, 200, 10, 20, o tanto que você quiser. Ou então lá no Instagram do nosso amigo, arroba, surubimrifapremiações. Arroba, surubimrifapremiações, tá certo? Se a coisa é boa, você concorrer aí com apenas 8 centavos, vale a pena, tá certo? Sorteio próximo dia 14 de setembro pela Loteria Federal, tá bom? Pela Loteria Federal, você concorrer aí, é tudo certinho, tudo garantido, vale a pena. Vamos cuidar aí, toma chuva. Isso aí, pessoal. Finalizar mais um vídeo aqui, deixa eu mandar uns alôs aqui pro pessoal. Deixa eu pegar o papel aqui, senão me esqueço, né, Danilo? Muita gente pra mandar um alô. Deixa eu mandar um alô aqui pro meu amigo Rodrigo e seu filho Rodriguinho, que acompanha os vídeos aí da gente. Valeu, seu Rodrigo, forte abraço. Pessoal que é aqui de surubim... Opa, segura senão cai, Marcelo. Pessoal que é aqui de surubim, seu Rodrigo e seu filho Rodriguinho, que acompanha a gente aí. Valeu, Rodriguinho. Obrigado, minha joia, sempre tá assistindo a gente aí, tá certo? Valeu mesmo. Manda um abraço aqui pra seu Cícero Pereira, Edson Bezerra, canal Apaixonados por Sítio, amiga Andréia Castro, meu amigo Valde José, Marília Santos, Jonas Cirilo, Marília Braga, José Manuel, Denis Teixeira, pessoal da Granja Fiel Suínos. De um amigo nego ali do Sítio Tatuís. Manda um abraço também, o pessoal pedir pra se inscrever no canal dele lá, Granja Fiel Suínos. Forte abraço. Manda um abraço pra José Carlos da Silva, meu amigo Dave Artemis, também acompanhando a gente aqui também. Manda um abraço, pessoal de Alagoas, pra Bill de Peroba, em Alagoas. Forte abraço, seu Bill. Tudo de bom, minha joia. Manda um abraço pra Carlos Souza, aqui do Rio Grande do Norte. Manda um abraço pra seu Joaquim, também do Rio Grande do Norte. E a todos vocês que acompanham o canal, pessoal. Valeu mesmo. Meu amigo Balbenezes, lá de Buquerão, Preado Bode, Professor Salgadinho, Eudes Vasconcelos. Forte abraço, meu amigo Eudes. E a todos vocês, pessoal. Pessoal de Vertentes do Lério, Santa Maria do Cambucá, Toritama, Surubim, Caruaru em geral. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, pessoal. Valeu. Cuida. Surubim é o palco. Vem pra cá. Comprar gado, banho e preço. Tem aqui em Surubim. Olha que boiada boa de luxo aqui, ó. Eixa de verdade, abzerrada. Vamos cuidar. Valeu, cuida. Fique com Deus e até a próxima.